A volta de umas 12h50 da manhã, eu estava deitado no sofá, aí eu escutei um barulho estranho. Eu vi aquela figura estranha no chão. Ele andava com a parte de trás para cima, o queixo assim, cuidado, os cotovelos assim, aqui ó, osso saltado para fora. Era bem alto, grande, cabeludo. Eu não vi que eu estava dormindo, mas a hora que eu vi aqui, o povo já estava tudo na rua ali gritando. O senhor acordou com o povo gritando? Já era tarde, era uma hora da manhã. Foi justamente nesta rua que o tal lobisomem foi visto. Essas são as pegadas que agora a Dona Mariana está mostrando para a gente. Aqui tem uma ali, agora aquela ali é impressionante essa aqui, essa pegada aí. Chegou a derrubar litros, que eu não arrumei nada, porque eu falei assim, não, alguém vai ter que vir aqui para ver isso daqui, porque isso daqui não é um cachorro. Não é pegada de cachorro. Eu tenho medo de atacar meus familiares, isso que eu tenho, porque eu moro com a minha avó ali de idade e com o meu avô, que já é um senhor de idade também. E ele relatou na época que a mulher dele era de madrugada, ele escutou um barulho no fundo e foi abrir para ver o que era e ela viu que era um lobisomem. Onde que à noite simplesmente ficava arrosnando, uma e meia da madrugada. Com medo ou não? Com medo. E teve com medo, eu não estava nem saindo mais de casa. Olhei e parecia um cachorro, só que de tamanho desproporcional. Música 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 Música